Ações de combate ao trabalho análogo ao escravo libertaram nos últimos dias trabalhadores no Rio de Janeiro e no Pará. Pelo balanço do Ministério do Trabalho e Previdência Social, em 2015, mais de mil trabalhadores foram flagrados nessas condições. Os quatro trabalhadores chineses resgatados de situações semelhantes à escravidão trabalhavam em lanchonetes no Rio de Janeiro. Auditores fiscais do Ministério do Trabalho, policiais federais e representantes do PROCON do Rio visitaram seis estabelecimentos na zona norte da cidade e na Baixada Fluminense e verificaram as condições de trabalho de 26 empregados. Trabalhadores encontrados em situação análoga à de escravidão recebem apoio para voltar ao mercado de trabalho de forma regular. O resgate envolve a retirada daquela situação de violação, o afastamento daquela situação de violação e a garantia imediata dos direitos trabalhistas. Esses trabalhadores têm também a prioridade, se estiverem dentro do perfil, para a inclusão no programa Bolsa Família. Para a lei brasileira, o trabalho é considerado análogo à escravidão quando o trabalhador tem de trabalhar tanto que o corpo não aguenta e existe o risco de morte. Ou ainda quando é submetido a condições desumanas, sem alojamento adequado, sem acesso a água potável e sem banheiro, por exemplo, e ainda quando não consegue deixar o emprego por fraude ou violência. Uma situação comum é quando o empregador tem de pagar ao patrão por alojamento e alimentação mais do que aquilo que ganha e fica sempre devendo ao empregador. O programa que fiscaliza o trabalho análogo à escravidão começou em 1995 e já resgatou cerca de 50 mil pessoas. Só no ano passado foram 1.010 trabalhadores. A maioria trabalhava em extração de minérios, construção civil, agricultura e pecuária. Para o governo brasileiro, o trabalho escravo não é apenas desrespeito às leis trabalhistas. O problema do trabalho análogo de escravo é um problema essencialmente, mais do que um problema trabalhista, é um problema de direitos humanos. Então o entendimento do Estado brasileiro é que toda pessoa que esteja sendo vitimada por esse tipo de grave lesão deve ter o mesmo acolhimento, o mesmo tratamento e o mesmo resgate da sua dignidade. O trabalhador que vem de fora, ainda que em situação migratória irregular, ele vem inclusive traficado para esse tipo de exploração. E é sob essa perspectiva da vulnerabilidade da vítima que a gente precisa encarar essa questão. O Grupo Móvel de Fiscalização do Ministério do Trabalho e Previdência libertou 26 trabalhadores em condição análoga à escravidão em São Félix do Xingu, no Pará. A operação foi entre os dias 7 e 17 de março, em duas fazendas da região. Denúncias de trabalho escravo podem ser feitas diretamente no Ministério do Trabalho, no Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Federal, Polícia Federal, Sindicatos e Comissão Pastoral da Terra, ou ainda pelo Disque 100.